Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, e nesse vídeo eu vou trazer mais um episódio do Completando Subway 100%. A gente tinha parado no último vídeo pegando o Tony e o Easy. Então, os últimos personagens que eu peguei no sábado e no domingo, na caçada dos nomes, foram o Tony e o Easy. Essa aqui eu peguei na atualização passada e a mira eu peguei nessa atualização, beleza? A gente está com um total de 57 chaves e 432 mil moedas. Vamos fazer então aqui, continuando o nosso Completando 100%, vamos continuar fazendo o nosso multiplicador agora. Como a gente não está mais na caçada dos nomes, vamos então aproveitar para fazer os nossos multiplicadores. Então vamos lá, a gente vai fazer então, use 4 Score Boosters e depois a gente pega 160 moedas com o imã. Vamos nessa. Vamos ver se a gente consegue fazer as 3. A outra também é pegar 2 imãs em uma corrida. Vamos lá, Bob. Lembrando da dica que eu sempre passo para vocês, é de tentar ficar sempre em cima dos trens. Opa! Tentar ficar sempre em cima dos trens. Fazer o imã ao máximo, encher ele ao máximo. E o Jetpack também, para aumentar a possibilidade de vocês pegarem mais moedas. E também ativarem o Double Coins. Aqueles que não tem dinheiro porque é de menor ou não tem cartão de crédito. Basta baixar o programa Google Rewards e responder os questionários lá. Depois de um mês, mais ou menos, vocês já vão conseguir a grana para conseguir comprar as Double Coins tranquilamente. Então não tem desculpa mais não. O pessoal ficava aí, ah, mas eu sou criança, não trabalho ainda. Beleza. Baixa o Google Rewards. E responda os questionários. Pede para os seus pais responderem os questionários que vocês ganham uma grana por isso. Eu estou com o Skull Fire para ajudar eu a pegar a moeda mais rápido. Porque ele tem o acelerador no skate. Então assim eu consigo pegar mais moedas rapidamente. Opa! Caraca, só porque eu queria fazer o do imã primeiro, não vai vir imã. Tem que pegar dois imãs em uma corrida e 160 moedas com o imã. Olha o lag, olha o lag. Lembrando que eu estou jogando no S3, tá? No meu S3 onde tem a tela trincada. Olha. Onde tem a tela trincada, onde fica dando defeito para baixar também. Vamos ver quanto que completou aqui. Beleza. Falta só mais um. Eu vou completar esse primeiro então, tá? Vamos bater aqui. E vamos fazer. Beleza. Completamos então. Use quatro Score Busters. No próximo vídeo eu vou fazer o próximo item, a próxima missão. Quem gostou do vídeo deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e até a próxima missão. Tchau, tchau.